Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só, no vídeo de hoje vamos estar trabalhando aí e aprendendo a fazer a meia lua de compasso Fazer da maneira correta para quem está iniciando na capoeira Observe aí, primeiro eu estou fazendo com as duas mãos para manter o equilíbrio E treinando a postura do meu quadril Lembrando que vai girar o quadril e a perna da meia lua tem que sair com o calcanhar apontado para o adversário E parando a perna sempre atrás Girei o quadril, a mão não fica perto do pé que fica no chão A mão vai ficar perto do pé que vai sair É igual aquela música, troca o pé pela mão e a mão pelo pé Então, vai, girou o quadril, mão no chão, dá a meia lua Beleza? Aí, ó Fui, mão no chão, meia lua Lembrando, a mão que vai no chão tem que ir próximo do pé Próximo do pé que vai sair do chão No caso, o pé que vai dar a meia lua No meu caso, agora ao direito Tirei o pé, coloquei a mão Observa novamente Fiz o martelo Ginguei Perna de trás, meia lua Parou atrás, beleza? Então, trabalha bastante isso Gira o quadril Encaixa o quadril na meia lua Jogou Não, 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 não...